As diferenças do ensino à distância e do ensino presencial. Bom, antes da gente começar, eu quero falar um pouquinho da Unopar. A Unopar é uma universidade com mais de 40 anos de tradição, líder e referência em qualidade de ensino e ganhou mais de 15 vezes o prêmio top de marcas. O pioneirismo e a inovação também são outras duas fotos características que vão ficar evidentes aqui quando eu explicar a metodologia de ensino à distância da Unopar. Bom, a nossa metodologia oferecida atualmente em mais de 450 polos faz da Unopar a maior universidade de ensino à distância do país. E, para ficar todo mundo na mesma página, eu vou explicar o conceito do polo bem rapidinho. O polo nada mais é do que uma unidade da Unopar de ensino à distância na sua cidade. E falando em ensino à distância, professora, quais são as principais diferenças do ensino presencial e do EAD? Bom, Jânia, eu vou começar explicando o que é igual. Bom, afinal, essas duas modalidades de ensino são mais parecidas do que as pessoas pensam. O conteúdo e o diploma de um curso à distância são iguais aos de um curso presencial. Não há nenhuma diferença nos diplomas expedidos pelo MEC. Um aluno que se forma no ensino presencial recebe o mesmo diploma de quem se forma no EAD. Agora eu vou falar das diferenças que existem basicamente na forma de se estudar. Bom, pelo ensino à distância da Unopar, o aluno estuda da seguinte forma. Uma vez por semana, ele vai até uma unidade da Unopar. Como eu disse, são mais de 450 unidades em todo o Brasil. Lá o aluno encontra a sua turma e assiste a uma aula ao vivo, transmitida via satélite, direto nos estúdios da Unopar. E os alunos contam com o tutor na sala de aula, que orienta, tira dúvidas. E ele pode fazer perguntas ali na hora mesmo, para o professor que está nos estúdios dando a aula. Nos outros dias da semana, o aluno estuda online, conforme a sua disponibilidade, num ambiente interativo, simples, tão fácil quanto aquela rede social que eles acessam todo dia. Bom, neste ambiente online, os alunos fazem as atividades definidas pelo professor, assistem os vídeos das aulas quantas vezes eles quiserem, fazem trabalhos e, se tiverem dúvidas, contam com o apoio de um tutor online. Ou ainda acessam os chats para trocar informações com outros alunos. Então, a única diferença entre o ensino à distância da Unopar e o presencial é que o aluno não precisa ir todos os dias na faculdade. A gente diz que é a faculdade que vai até o aluno. Ele estuda uma vez por semana, na unidade, e nos outros dias, online, na sua casa, no trabalho, onde ele quiser. Este modelo de EAD é conhecido como semipresencial, um modelo inovador e pioneiro criado pelo Unopar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí